Fala daquia aqui, sejam muito bem-vindos, galera, no vídeo de hoje eu tô de uma próxima gameplayzinha de liga o falas pro canal, dessa vez eu tô jogando de Zeraf botlane, eu tô muito puto de Zeraf suporte, então vamo nessa, antes de tudo rapaziada, é o seguinte, queria pedir pra vocês deixarem o like se vocês gostarem, tô lembrando que vocês se inscreverem no canal, tá rolando vídeo todo santo dia, tá ligado, então mano, não perde essa chance, se inscreve, não perde vídeos, velho, tá ligado? Tô voltando, tá muito brabo, velho, não perde, suave? Vamo nessa, rapaziada, a passiva do Zeraf é a situação de mana, a cada duas segundos eu posso dar um ataque em algum campeão, minion e tudo mais, qualquer coisa, eu ganho mana, a minha passiva, quer dizer, meu Q é o pulso arcano, eu basicamente consigo carregar um raio, tá ligado, que vai crescendo a range, 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 e é isso, Dom Hadookens é um brabo no inimigo. Meu Wzinho é o ouro da destruição, eu basicamente crio uma parada no chão, saio do chão, no caso, tá ligado, ele tem duas ranges, tem uma de fora, e a de dentro dá mais dano e mais slow, se não me engano, fora dá menos slow, eu acho. Meu E é o Orbe Eletrizante, eu disparo um Orbe de Magia Bruta que estuda o inimigo da NAP, e a minha ultimate é o Ritual Arcano. Cada level da ult eu ganho um tiro a mais, qual é a parada? Eu tenho três tiros inicialmente, é que são uma região bem distante, tá ligado, bem alta, bem grande, isso, região bem grande, é, isso, tá certo. Deu um lag mental até agora eu vou falar, talvez, mas numa região bem grande, e a range vai aumentando junto com os tiros que eu tenho, suave? Cada level que eu ganho na ult, basicamente, dá uma P, e é isso. As runinhas eu peguei colheita, gosto de sangue, guard zumbi, caça suprema, mana flow band e tempestade crescente. E aí você vai e me pergunta, José Fu, por que você pegou essas runas? Colheita é porque eu tô testando, na real mesmo, eu, ó, citei, eu tô afim de testar, eu vi uma garpazilhada jogando a de Zeraf Mid, de colheita, ficou muito brabo, e na bot lane, tudo que eu tô fazendo de colheita tá dando muito certo também, tá ligado? Então eu falei, mano, por que não? Vamos testar, vamos fazer o famoso, pra me gerar do teste, tá ligado? Bom, é muito bom, ó, porque o Zeraf é um tipo de polkester, polkesterzaço, então, ó, a gente consegue hitar os caras, tipo, uma distância bem alta, e além disso a gente consegue, tipo, ter mais facilidade pra estacar, tá ligado? Consequentemente, então isso vai ser uma parada muito interessante pra gente, se pá, belezinha. Vou hitar aqui o minion, ou não, né? Pra ganhar mana, ou não, né? Acertei o cara lá no fundo também, batei no minionzinho ali suave pra ganhar mana, e é isso, velho. Vamos montando aqui a pressão, a gente vai precisar mais de range por causa da range, tá ligado? Puta, eu errei, aí não podia ter errado isso aqui não. Tá. Ele gastou uma posição, o meu gastamento também, a testa não pode tomar tudo assim, ó, tomou tudo. Desgraça, não pode fazer isso. Isso não pode rolar, tipo, de verdade, meu irmão, isso não pode rolar. Ah, tá. Puta, eu errei, eu só acertei o edge. Tem nem como errar isso nela também, né? Nossa, eu errei. Tá, qual é a parada? Eu tenho que, tipo, dar uma acalmada, recuperar a minha mana, tá ligado? E zaralhar os caras, velho. Quando eu dou o meu ataque base da passiva num campinho, eu recupero mais minha mana, inclusive, tá? Esqueci de comentar isso, eu acho. Bom, eu peguei gosto de sangue, porque eu tenho bastante range, e isso facilita na hora de recuperar uma vidinha, tá ligado? É uma bot lane que vai me pokear bastante, vai tentar me infligir bastante de dano, porque... Aí, destaquei. Boa. Porque eles, tipo, eles têm um mago, e eles têm um ad carry com maior range da bot lane, então eles têm facilidade pra, tipo, zaralhar a gente de dano, então tem o gosto de sangue e dá o sustainzinho pra um mago, tá ligado? Isso é muito brabo. Ahn, eu peguei guarda zumbi, porque eu sou um suporte, né? Eu não deixei ser um suporte. Ui, quase que eu acertei, né, o de revertir. Foda-se, eu flashei. Acertei o brand lá no fundo. Eu só preciso recuperar minha mana, velho. Vou gastar minha poção logo. Vai, Tristaninha, vai, Tristaninha. Boa, Tristaninha. Boa, brother. Boa, é isso aí, velho. Vem pro pai. Boom, acertei. Ahn, é só acertar, seria bonitinho, vai. Seria, seria da hora, é só acertar. Fala a realidade. Vou ajudar a Tristaninha a puxar essa wavezinha daqui, tá ligado? Na medida do possível. Ela puxa sozinha já, tranquilo. Eu já vou começar meu B aqui então, velho. Ela puxa isso aqui suave. Não precisa da minha ajuda tanto assim. Tamo base. Vamos de base. Por que que vamos de base? Qual é a parada? Era bom ela dar base também. Tem uma big wavezona lá, vai dar pra gente tirando já na barricada. Ah, ela tava no base. Ficou. Boa. É porque, tipo assim, qual é a parada? Naquela barricada ali a gente não pegaria gold. Porque já tava chegando, tá ligado? Tipo assim, mano, não adiantava nada porque ele ia fazer pressão pra gente não bater na torre direito. A gente tava meio lojá e tal, então era melhor só recuperar mesmo. A próxima a gente tem que bater, porque a gente pega o gold. Bom, eu peguei caça suprema também pra gente ter a nossa última hit mais vezes. Isso vai facilitar na realidade na hora de abrir os caras, tu vai ajudar. Peguei a Mana Flow Band porque a gente é um mago e a gente precisa ter mana pra bater nos caras. E aí conforme a gente vai acertando a skill nos inimigos, a gente vai ganhando mana máxima. Depois a gente vai recuperando a nossa mana, depois que a gente taca a 250. Então isso vai ser uma parada muito útil pra gente, tá? Futuramente. E Tempestada Crescente porque Zeraf é um tempo que escala bem pro list game. Principalmente de colheita, quanto mais dano, melhor. Então é uma parada da hora de eu pegar aí que é colheita. Que é Tempestada Crescente. Acertei nela, suavíssimo. Tá, eu só meiai um pouco a wave agora. Tá, eu vou dar um... Eu vou fazer um ok mesmo. Acertei ela. O bom de acertar ela é que tipo, eu estaco a minha mana, né? E eu ganho gold. Não só ela, eu não brand também. Parei o brand. Aí tu consegue sair mais de boa do ali. Ah, saiu vivo, tá? Suave. Destaquei. Deu bastante dano na Kayden também. Cês tão vendo aqui o que eu tô fazendo, velho? Enquanto eu tô testando e não pode bater, eu tô, mano, eu tô batendo muito nos caras, velho. Eu tô incomodando muito os caras, tá ligado? Perdão. E é isso que eu tenho que fazer, velho, de suporte. Principalmente de Zeraf, tá ligado? De mago. Porque, mano, tu tem potencial de que o pra cacete, velho. E aí se o The Carry não consegue bater, mano, bate que nem um desgraçado, velho. Se eu não morre, é claro. Não é como? Bate que nem um desgraçado, como se não tivesse amanhã, tá ligado? Mano, só vai, velho. Dá o máximo de dano possível. Fiz a topside. Suavíssimo. Ahn, colheita zada? Será? Ó, vou tentar jogar um pouco mais pra cima da Kayden aqui. Boa. Destaquei. Ah, eu não tenho mana. Hum, eu não tinha mana. Vamos acalmar aqui, vamos acalmar ali aqui. Vamos acalmar ali, vamos acalmar ali. O Brand não tem mais potinho, hein? Vamos acalmar ali. Se ele é B, Kayden é free, cruzada. Vem aqui, vem. Sua vagabunda. Ela é o guarda. Ela queria guardar a brush, mas eu não consigo. Não morre. Boa. Pega a barricadinha só. Pegamos, boa. Boa. Vamos sair saindo. Muito suave, velho. Muito bom, mano. Good job, velho. Estamos jogando o final da bola aqui no bot, galera. Mano, o bot nem o kid se bem lá, tá ligado? Suave, suave. O que é que a gente vai fazer, rapaziada? Eu, tá ligado? Eu, desde que eu me conheço por gente, não faço suporte quando eu tô de mês de bot, tá ligado? Então, a gente vai fazer a pena, gente. Pelo amor de Deus. Qual é a parada? Como eu já tenho o item de suporte de level 2, eu já recupero um pouco mais de Moana, então já é um pouco mais tranquilo, tá ligado? Aí eu comprei minha botinha pra gente dar um fim de mais dano, porque eles não têm MR ainda, tá ligado? E a gente não vai precisar de outra bota nesse game se tudo correr como tá correndo. Nossa, não tá muito suave. Então é isso, mano. Ó, meu xizinho é 40 sec e volta. 40 sec e a gente mata todo mundo de novo. E é isso, tá ligado, rapaziada? Tranquilíssimo, suavíssimo. Acertei, dei daninho ali. Boladamente bolado. Dei mais dano, corri, desviei. Meti mais dano ali. Tô infligindo, velho. Tô aplicando, como diria Jovey Johnson. E rapaz, errei tudo? Puta merda! É, ups. Joguei muito mal, velho. Que que eu fiz? Tá, tranquilo. O bom foi que a gente feedou antes de comprar o Lacre, tá ligado? Pelo menos. Estamos suave, velho. Muito de boa. Foi o Renga que me matou ainda, tá ligado? O Renga não vai ficar forte pra me matar nem final. Ó, a gente tá com 6 stacks em 10 min de game, velho. Isso é muito bom. Todo o nosso time tá, tipo, suave no game. Menos um alface, acho que tá tomando um pauzinho no top. Mas, uma pedra de crack, né? Ele consegue segurar. Tipo, a bot lane, tipo, é uma parada bem simples até, tá ligado? A gente consegue matar os caras, porque a gente dá outrange neles, tá ligado? Tipo assim, a gente não dá outrange neles, na realidade. Conforme eu consigo dar outrange nos dois, na, na, tipo, durante a lane phase e tal. Durante o decorrer da treta. Eles ficam bem cagados na hora de, tipo, voltar, tá ligado? De, tipo, tretar na hora da treta final mesmo, tá ligado? E aí, assim, a gente fica, tipo, suave, velho. Meu Deus, eu tô isolando os skills, velho. Porra, o cara tá scriptadíssimo, velho. Muito scriptado, velho. Não tem como. Muito shitado, velho. Ó, o Renan tá abaixo de novo. Tá, eu tô torrando minha mana aqui no bot. Deixa eu dar uma maneirada agora no gasto de mana, tá ligado? Pra recuperar um pouquinho aqui. Usar minha passe sempre que possível. Sem problema nenhum, velho. Tô suavíssimo. O Renan gastou, viu? Gastou. Tá suave. Ah, o Rengar tá vivo, né? A gente tem uma coisa com o Rengar. Então, fiz a nossa rodinha agora no bot side. Mas a gente vai pegar a barricada aqui. Tá bem ordem da nossa bot side. Acho que ela não morre, não. Tá suave. Já vou minhar aqui a bot side. Caralho. Parece que já consegui farmar. Pronto, agora a gente consegue quitar um pouco mais. E eu tenho o Stamper pra quem chegar primeiro. Só ficar atento. Pegar uma Tower. Suave. Já combei o Brand pra ele ficar ligado já, tá ligado? Pegar uma primeira torre do game. A gente tá muito forte, velho. Eu tô com 3 kills. Tô chequei 3 já na minha jazinha. Suave. Vou fazer Ludens. E é isso. Simbora. Eu acho que não é muito positivo a gente trocar de lane, não. Porque Victor Top de Clépto tem muito sustain, velho. Então, acho que é bom a gente só ficar bot, velho. Fazer uma pressão pro Dragon, tá ligado? Na boa. Porque, tipo, o Victor Top de Clépto, ele consegue dar um pouco de out-hand na gente. E ele consegue ter bastante shield, tá ligado? Ele tanca muito. Aí, qual é a parada? O Malphite, ele já fez a Bissau, o Magic. Então, ele já tem um pouco de MR pra, tipo, tancar o Victor. Não que seja uma linha suave pra ele agora. Mas ele consegue estar um pouco mais tranquilo nessa matchup. E aí, a gente consegue ficar no bot fazendo pressão, zaralhando. E aí, o nosso time faz Dragon, né? Eu acho que é muito interessante. É a Chivana, o Dragão, matar o outro Dragão, tá ligado? Tipo, como? Eu acho que seria o ideal do game mesmo, assim. A play do game, eu acho que era o Dragão matar o outro Dragão. Bota fé? Eu só acho, tá ligado? É um achismo, assim, talvez bem grande na minha parte mesmo. Mas como? Tá no meu coração, velho. A minha opinião era pra se rolar. Se a mina não quer, aí já é outra história. Não, mas se deixar pra mim, humilde pra cacete, né? Obrigado, gente. Muito humilde. Olha, eu colo aí, hein? Eu colo aí, pra gente pegar o Mr. Tower ali. Eu colo. Volta aqui. Vem, vem, vem. Vem. Sai de perto. No caso, não falte aqui, não. Boa. Matei o Rango. Ih, rapaz, farmei sem querer. Putz, que pena. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Tô aqui, tá tranquilo. Acertei o cara, né, velho? Falei que eu acertei o cara, pô. Nunca disse call, acho que eu acertei no cara. Mas acertei o cara. Fé? Já tô carregando aqui, já, ó. Eu. Deletadíssimo, velho. Deletadíssimo. Tá suave. Acertei o vincolo lá atrás. Tô zoneando. Tranquilíssimo. Eu preciso ir pra mana. Suave. Me larga. Também está. E, rapaz. É esse, rapaz. Errei tudo, errei. Manda de coisa. Então eu venho ganhando. Um pouquinho. Suave. Vou sair o ar dando, tá ligado? Porque aí a gente já ganha visão. E aí, tipo, já é positivo pra nós. Eu vou fazer esse blue aqui. Não reseta. Obrigadinho. Agora, eis a questão. Será que eu consigo fazer esse blue? Não por causa de vida não. Fala da mana mesmo. Aí eu consigo porque eu vou ter parceiro, né? Suave. Mano, Zeraf de blue é muito bom, velho. Pronto. Tamo de Ludens. E a gente já consegue ter um acaracema de dano muito bom agora, velho. Tô 5 barra 1 barra 5. 3 stacks na... Na XSQ Briskin. E só uma, velho. Só uma na crescente aqui. Pegar mais uma pinkzinha. Vou pegar um Tom Amplifier aqui pra gente ter um aplicador de dano. E eu já vou pegar a Robin Azul. Por que que eu vou pegar a Robin Azul se eu sou suporte? Porque eu aperto R. Se eu der Ward no meu R, eu tenho visão logo. Não preciso errar tanto tiro assim. Só erro porque eu sou cego mesmo. Não porque eu não tenho visão do game. Entendeu? Essa é a lógica aqui do jogo. Se vocês quiserem limpar o ar, compra a pinkzinha, rapaziada. Tá ligado? Tô comprando aqui, tô sempre com duas na bag. Compra também vocês aí, mano. Suavíssimo. Próximo bag eu pego o Mejai. Se não acabar o game, é claro. Nosso crack de todos os dinos no top morreu de novo. Mas é normal, tá ligado? Eles se zaralhados assim, velho. Sendo bem sincero. Só acho que nossa ideia, tipo, tá muito strong, velho. Ó, eu tô subindo. Não tenho range pra apertar R no cara ainda. Não tenho range. Rende ainda. Não tenho Power Ranger ainda. Não, o Zed matou o cara já. Zaralhadíssimo. É o quê? Lago, né? Meu Deus, eu vi tudo, velho. Tô com atrás do Victor, pra destacar o bagulho. Pera aí, irmão. Tá, ele não tava ali também. Ô, desgraça. Eu errei tudo, velho. Vocês viram que ele parou pra tirar o ar e eu errei, eu tiro um. Não faz sentido, velho. Sou muito cego. Ainda bem que eu não jogo o desgravo pra viver, né, velho. Senão, tá meio perrado. Nem farmar eu consigo, velho. Que horrível. Por que você não me gameplay ainda, velho? Se vocês verem aqui ainda, deixa o like, pelo amor de Deus. E digita no chat. Eu sou cego. Quer dizer, você é cego, não dá? Porque vocês são fãs pra mim. Eu sou cego, né? Eu sou cego, né? Eu acho que vocês não precisaram chegar até aqui pra ver que eu sou cego, né? Tem tantos kills que eu já errei nesse jogo daqui, meu amigo. Ah, suado. Vamos nessa. Meu último tá se matando ali? Tá, mas eu tô nem aí, pergunta se eu ligo. Ah, pergunta se eu ligo. Eu te respondo que não. Então, tá embora. Vou roubar o raidzinho aqui ainda porque tá livre, velho. Tá open e a gente pega, tá ligado? Tá up e a gente pega. Porque no real é a gente não tá aberta, ele tá vivo. Então, é isso. Não, Zé, eu tô lá na base dos carros. Oh, eu cancelo outro ataque, eu vim. Cancelo outro ataque, hein? Bora, 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 bora. Por que é que eu não cobrei meijar antes? Porque vocês já viram a guia que eu não participei de luta, tá ligado? Aí agora, que eu tenho meijar, eu participei de luta. Pra destacar. Entendeu? Tem toda uma lógica por trás da minha build, velho. Pelo amor de Deus. Eu reviso as minhas ações, tá ligado? Vamo lá, bora, 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 bora. Barão em 30. Nossa, se me faz barão, tranquilo. Tem uma tristana, tá bem forte. Também tô fortinho. Tão suado. Vou rodar atrás do barão. Hoje eu vou pincar aqui. Para, tá ligado? Dar aquela substânciazinha. O Mildorone. Morreu. Só acerta que apareceu. O destaque é da caverna, ainda tá suave. E não, caralho. Faz uma faixa pra eu passar, mas que não vou. O que a gente vai levar ao top? Tipo, a gente tá parado aqui tentando cercar os caras ali. Uma estratégia ninja da aldeia da folha. Então eu não tô entendendo o que a gente tá fazendo ali. Vamos só levar ao top, velho. Mais simples, mais rápido, mais fácil, né? Ok, vamos lá, pico. Ó, a Chivana, pelo momento, ela pensou com a cabeça aqui. Olha como é que o Bulde vem. Suave. Sai. Uh! Dog. Boa. Vem da bola, vem da bola. Quem que tá vivo? Hanger, ô cacete. Aí ele tá lá no bote. Pega ali, tá lá no bote. Agora o cara nasceu já. Agora eu tô com medo aqui, né? Nossa, eu tô cagadíssimo aqui, velho. Nossa senhora, eu dou um, 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 dou um. Tô correndo, pôde-se. É, eu dei o meu melhor, foi mal. Corre, 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 corre. Ninguém me viu. Se alguém me perguntar, tô na Bahia. Falei, falou. Ai, sai daqui. Opa, tão vindo. Opa, tão vindo. Aqui, ó. Nossa, explodiu também. Suave, velho. E aí, rapaziada. E aí, rapaziada. Foi mais um pra vala, querido. Vamos, só vamos. Minha jazza tem que estar destacada no máximo. Só bora, velho. Inibizão nosso. Suave. Que isso, velho. Sua equipe destruiu. Sua equipe destruiu. Mateu, meu. Double buff é nosso de novo. Tranquilíssimo. Ó, ó. Oh, cacete. Tô vivo. Nem perdi vida. Meu Deus, era feio e ia pegar o reset. Desgraça. Ué? É, eu urtei o cara. Fazer o quê? Quem tava matando ele há mais tempo era eu. Desgraça, digo eu. Pô, tá querendo roubar minha kill ainda? Ao vivo? Tá maluco? Dá minha kill. Dá minha kill. Vamos lá. Rabadão, porque eu tô louco nas drogas. Vamos nessa, velho. Só se embora. Ó, mano. Olha isso. Eu tenho 18 stacks. E a gente tá dando, tipo, muito dano, velho. Vocês viram como que eu dei um Renga? Eu acho que eu nem estourei a runa. E o cara tomou muito dano, velho. Cara, a Zyra foi um boneco muito roubado, velho. Eu me ensaiou pra vocês. Foi ou não, né, barul? Tanto boneco que você taca pra cima, velho. Adeus. Adeus. Vai, Zedão. Faz a boa aí que eu já... Minho, cara. É, Zedão de la muerte. Como ele aderejo... Que isso? Era útil do cara? Eu achei que fosse o W dele. Cafundi. É suave. Ui, metade da vida, mano. Caralho, Keter ficou muito triste com a vida dela ali, velho. Até mais, rapaziada. Um abraço e até a próxima. E... Falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.